Então muito bem-vindos a mais um episódio do Rumo ao Estrelato. Vamos lá, vamos refrescar a nossa memória aqui. Atlético Mineiro continua em primeiro, Atlético Paranaense em segundo. Nós estamos em sexto, estamos bem com 28 pontos, só que estamos quase aí. Estamos quase não, 11 pontos de diferença por primeiro. Atlético Mineiro tá muito bem no campeonato, né? No Z4 tem Fluminense, Vasco, CSI e Fortaleza. Notícias, Atlético Paranaense em ótima fase, que é o nosso adversário agora. Lucas está de saída? Tem um time aí da Alemanha que fez uma proposta pra gente, eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Só que não, não vamos sair. Nós somos escalados aqui de titular e a novidade é o seguinte. Nós vamos estrear na ponta esquerda, mano. Nós vamos jogar de ponta esquerda pela primeira vez e vamos ver como aí vai ser a partida de Lucas nessa nova posição. Já o Atlético Paranaense tem o Rony, que é muito bom, Vitinho, Everton, Ribeiro, tem o Léo Cittadini, Matheus, Eric, Adriano, Léo Pereira, Robson. Kevlin, não sei como fala o nome do cara, Caio. Jogo difícil, jogo tenso. O Atlético Paranaense está em segundo, né? Como a gente viu. Bora lá. Na Arena da Baixada ainda, mano. Arena da Baixada tem a grama sintética, tá ligado? Vamos botar o uniforme branco pro Havaí, o uniforme tradicional aí do Atlético Paranaense e bora pro jogo. Vamos lá. Começa a partida. Luquinhas em nova posição, jogando pela ponta, mano. Nossa, que saudade que eu estava de jogar rumo esse lado. Fiquei mais de uma semana. Agora, finalmente, estamos jogando. Eita, nós. Está chegando. Bateu. Que isso. O goleiro pegou, foi na trave. Deixa eu ver. Tabelinha rápida deles. O goleiro pegou, mano. Olha que bola. Foi o Rony que chegou chutando. O goleiro pegou. Escantei pro Atlético. Olha o cruzamento. O cara vai ficar com a gente. Lucas. Já bota na frente. Tem aqui o jogador. Boa bola. Espero passar, espero passar. Recebi. Lá vai Lucas. Puxou. Fez a finta. Levou pro cruzamento. Quase vai voltar pra gente. Ah, é na hora do chute, mano. Lucas. Boa, boa. Devolveu pra ele. Olha quantos jogadores do Atlético. Aqui tem três em cima dele, mano. Tem que voltar. Vamos cruzar. Faz o cruzamento lá atrás. Tirou. Olha o cruzamento. Ui. Que perigo, mano. Que perigo, velho. Que perigo. Escantei pro Atlético. Pra aproveitar. Ai, 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 ai. Tem que tirar. Não vai dar. Tem que dar aquela enrolada. Boa. Olha o lançamento na frente. Ajeitou. Vai fazer o gol. Ai, furou a bola. Furou o jogador do Havaí, mano. Primeiro tempo já foi, cara. Boa partida por enquanto, Lucas. Tô gostando, mano. Olha aí. Havaí vai chegando. Bora. Ajeita aqui. Chutou. Dividiu. A bola do Havaí ainda. Cara, eu tô sozinho aqui. Se o cara passar pra mim, eu posso tentar um chute. Lucas bateu no cantinho. Passou perto, mano. Eu tô falando. Essa posição é melhor, mano. Não recebendo bola de costas pro zagueiro é melhor. Olha ali. A gente dividiu. Ai, passou muito perto, mano. Olha o Lucas. Opa, ganhou bem. Boa jogada. Botou na frente. Ai. O domínio foi ruim, mano. O domínio foi ruim. Tocou no Lucas. Dominou. Escapou de dois. Opa. Foi segurado. Ainda consegui virar o jogo. Olha o vai chegando. Lucas. Ai, me atrapalhou a minha jogada. Ah, não, velho. O próprio jogador do Havaí atrapalhou a jogada. Lucas. Tentou. Eita, que bola. Que bolão. Vai chegando o Havaí. Olha aí. Pode fazer o gol. Lucas. Vai passar por ele. Cansou, cansou. Nossa, ele saiu da bola, meu boneco. Sozinho. Faz o gol. O Douglas bateu no cantinho. Foi boa. No último segundo. Já tinha até estourado o tempo, mano. Douglas. Faz o gol. Mano do céu. Que isso, velho. Douglas. Dale, dale Havaí. Vamos Havaí. Cara, olha o meu boneco aí, ó. Ele saiu da bola. Não entendi por quê. Aí, tudo bem. A bola sobrou para o Douglas e ele fez. Lembrando que o começo da jogada foi o Lucas que deu o passe, mano. Vamos lá. Final de jogo. Uma vitória. Importante demais contra o vice-líder. E, mano, o Luquinha jogando a ponta esquerda foi muito mais participativo no jogo, mano. Jogou bem. Gostei. Vamos lá. Chegamos aí na vigésima rodada do Brasileirão. E com a vitória, continuamos na sexta posição. Triste. Eu pensei que a gente subiu o Minha, mas está difícil alcançar ali os cinco primeiros, mano. Olha aí. O Flamengo perdeu uma posição. O Atlético-Planense agora caiu para quarto. Estava em segundo. O Palmeiras é o vice-líder. E o Galo continua muito bem com 42 pontos lá em primeiro. Na zona de abaixamento, o Vasco caiu ainda mais. CSA está em último. Fortaleza e Fluminense completam o Z4. Vitória apertada. Mano, foi incrível, né? Quer deixar a minha marca? Mosqueira faz o seguinte comentário sobre a Bahia. É, ele quer deixar a marca dele. Todo mundo quer, né, Mosqueira? Bom, convocação do Brasil. Uma pena. Eu sei que você estava esperando ser convocado. Mas, levante a cabeça, nunca se sabe. Sempre tem uma próxima vez. Por enquanto, consente-se em fazer o melhor pelo seu clube. Seguinte, mano. Eu não estava esperando uma convocação, não. O Lucas não tem jogado tudo isso para estar na seleção brasileira. Ele é jovem. Está começando a jogar bem. Mas, ainda é cedo para pensar em seleção. Bom, e agora temos aqui também. Isso não estava aparecendo antes. Futuro promissor aguardo o jovem Lucas. É isso aí, mano. Bom, quem assistiu o último episódio vai lembrar aí que a gente estava com uma chuteira... Acho que branca. A gente botou uma chuteira branca da Umbro. Acontece que foi atualizado o pass e o patch do Brasileirão também foi atualizado. O BMPs, no caso. E aí, agora, não tem mais a chuteira branca da Umbro. Eles adicionaram bem mais chuteiras. Temos muitas opções de chuteiras. Antes não tinha tudo isso. Cara, tem um absurdo. A gente estava com... Eu não lembro se tinha 30 chuteiras, mas agora tem muitas. Olha só. Vamos ver quantas chuteiras a gente tem aqui. 100. Só que aquela Umbro branquinha que a gente botou, não tem mais. A gente tem essa Umbro aqui. Temos essa preta aqui. Outra preta. E temos essa aqui, que é a laranja. Que é a que eu estou usando, inclusive. E vou continuar usando ela. Bom, agora a gente tem um jogo difícil aí contra o Corinthians, mano. Vamos jogar em casa, na ressacada. Isso é bom. E o Corinthians está em nono. Se o Corinthians vencer, 29, 30, 31. Ele pode até passar a gente, dependendo do saldo de gols ou questões de vitória também. Negociações por Lucas negadas. Olha só. Lucas fez o seguinte comentário em resposta aos boatos de sua saída para o Freiburg. Jogar futebol por outro time não passa pela minha cabeça. Meu time é como uma família pra mim. É, por enquanto a gente está focado, mano. Estamos completamente focado. O treinador mandou a notícia que a gente vai jogar. Estamos de titular hoje. Vamos ver em que posição. Novamente pela ponta esquerda. Eu gostei muito de jogar pela ponta esquerda, mano. Apesar do nosso over cair, porque não é a posição originária do nosso bonequinho. É muito bom, porque ele tem jogado bem. O time do Corinthians vem com o Mauro, Regis, Matheus. Matheus também vital. O Ramiro, Gabriel, Danilo, Manuel, Gil, Fagner e o Walter. Bom, vamos com o nosso uniforme aí tradicional. O Corinthians também vai com o uniforme tradicional deles. É o Fagner ali. Jesus, que medo. Bora pro jogo, galera. Bom, ó, começou a partida. Bora lá. Contra o Corinthians, hein. Jogo difícil, mano. Mateus, Jesus na bola. Faz a cobrança. Meu Deus! Não sei se foi na trave, o segurador pegou. Eu sei que o Corinthians quase abriu o placar. Vamos ter ganhado essa bola. Que tapa, mano. Que tapa, velho. Aqui é tapa diferenciado, tá ligado? Boa. Lucas. Ah, o Fagner é complicado aqui de roubar. Nossa, caiu mais que o Neymar agora, hein, mano. Será que vai dar? Opa, ganhamos do Fagner. Ah, mentira! Por quê? Não. O juiz deu falta nesse lance. A gente tinha de cara... Mano, que roubado. O pagamento do juiz está em dia. Exatamente. Eita! Vai! Lucas. Três aqui em volta dele. Tem que voltar atrás. Eita, que bolão! Chegou bem ali o Mateus Vital. 0x0 no primeiro tempo. Bem ruim. Cruzou esse time, né, mano? Os dois times criaram muito. Lucas. Ganhamos. Girou. Faz o cruzamento. Quase. Vai, 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 vai. Chuta! Bateu de... Pegou o goleiro! Boa jogada, mano. Roba aí. Lucas. Devolveu na frente. Boa bola. Tabelinha saiu. Tocou errado. Tocou errado. Tocou do lado de novo. Soltou. Bora. Vamos, Havaí. O cara cruzou errado. Bora, velho. Acaba a partida. Empatamos em casa, mano. Eu não acredito, mano. Que raiva, velho. Tá aí. Jornada 21. É... 21ª rodada do Brasileirão. Olha aí, mano. Os Havaí. 7. Caímos para a 7ª posição, né? 32 pontos. O Inter passou a gente. E o Atlético Mineiro continua primeiro. Mas agora o Palmeiras, mano. Encostou e tá com 1 ponto a menos. No Z4, tudo normal. Botafogo entrou também agora na zona, né? E agora a gente tem outro jogo tenso, velho. Olha aí. Temos um jogo contra o Grêmio. Fora de casa. É só jogo difícil. Bom, nós vamos estar de titular novamente. Mas agora eu quero dar uma olhadinha aqui no treino. Eu sei que a gente tá aprendendo uma posição. Falta pouco ali, ó. Pra gente aprender uma posição nova. Mas eu quero mudar aqui, talvez, o treinamento, mano. Eu vou tirar 1 de chute e vou voltar em velocidade. E vou tirar 1 de resistência e vou voltar em velocidade também. Pra gente ganhar bastante velocidade rápido aí com o nosso bonequinho. O Grêmio está em oitavo. Se o Grêmio vencer a gente, passa a gente. A gente pegou o Corinthians que tava um pouquinho atrás. Agora o Grêmio que tá atrás da gente. Exatamente uma posição. Jogos difíceis. É isso aí, mano. O brasileirão é tenso mesmo. O Grêmio vai com seu uniforme tradicional. A gente vai com o uniforme todo branco jogando na ponta esquerda. Bora lá enfrentar o Grêmio de Everton Cebolinha. Olha a arena aí, velho. Bora lá, começou. Vamos lá, jogando na arena, mano. Aqui é difícil jogar, vocês sabem disso. Sei que o Grêmio tá chegando aqui. Cebolinha bateu. Nossa, como ele bateu mal. Olha o Cebolinha. Nossa, velho. Ai, dominou mal. Dominou mal o Lucas. Entregou pro Matheus Henrique. Tardelli. Boa, boa. A bola ficou com o Grêmio. Pressão do Grêmio, mano. Boa recuperação. Perdeu de novo. Caramba, os caras têm cola no pé, mano. Pegou o goleiro. Isso, vamos. Estamos com mais liberdade agora. Mais ou menos, né? Caraca. Ainda ganhamos. Ainda ganhamos a bola. Bola pro Lucas. Puxa pro meio. Escapou de um, escapou de dois. Bem marcado. Fez o passe. Tentei o chute. Esquentei. Olha o cruzamento. Lucas perdeu na cabeça. Vamos. Dividida. Toque na frente. Lucas bateu. Pegou Paulo Vitor. Boa chegada ao Havaí. Você, 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 filho. Cruzamento. Olha o cabeceio. Tá lá. Foi o Gustavo. João Paulo. Abre o Pacar na arena do Grêmio. Mano, o nosso time joga melhor fora de casa do que em casa. Igual na Master League com o Vasco. Inacreditável isso, velho. Paulo Vitor vai pegar a bola. Tá todo sujo. Olha isso, mano, ó. Como ele cabeceou bonito, velho. Subiu lá. Nas costas do jogador número 6. O Jonathan cruzou. E aí, cabeceio. Do João Paulo. 1x0, Havaí. A bola chegou no Lucas. Com liberdade. Já tocou. Ah, e era só tabelar em mim. Putz. A bola tinha que ter sido em mim antes. O meu bonequinho caiu no chão ali, velho. Olha aí. Tirou. Primeiro tempo já foi. 1x0, Havaí. Boa, tabelinha. Isso aí. Vai passar aqui o lateral. Vamos dar o tapa aqui na frente. Opa. Dividiu. Ganhou. Devolveu pro Lucas. Lucas. Bate de esquerda. Bateu cruzado pra fora. Chegamos bem. Chegamos bem, mano. Essa nova posição aqui. Tá rendendo muito mais. Olha a dividida com o Jeromel ali, mano. Acabou que bateu mal. Mas foi uma boa jogada. Olha a bola por cima. Vai dar pro Lucas. Botou na frente. Bateu. Tá lá. Luquinhas. Hoje tem. Hoje tem gol do Luskas. Gol. Lucas faz dele numa bola maravilhosa ali, mano. Eu não sei quem deu o passo, mas ele mandou um beijinho pra todo mundo aí, ó. Já deixa o like que ele mandou beijo, mano. Olha isso. O 19. Deu um tapa, mano. A gente ganhou de 6. E aí, mano, olha. Tirou bem do Paulo Vítor. O Paulo Vítor saiu rápido. Mas a finalização dele foi muito boa. Se liga. Vamos ver por essa câmera aí, mano. A bola não chegou a pegar no Paulo Vítor, não, ó. Ele dominou e tirou do Paulo Vítor. 2x0, Havaí. Torcida do Grêmio canta. Pode cruzar. Cruzou. Olha o gol contra. Vamos, Lucas. Lucas faz o segundo dele na partida. Vai, meu filho. Vai, vai, vai. Corrembora, corrembora. Vai rolar até uma jogadinha de golfe ali, mano. Ah, mano. Eu falei pra vocês. Essa posição está incrível, mano. Pra gente. Boa jogada, Havaí de novo. O cruzamento. Olha só. Quase gol contra. O Paulo Vítor fez um lagre. Aí o Lucas estava no lugar certo ali. Pra empurrar pro gol, mano. 3x0 na arena. Eu não tô acreditando nisso, mano. Olha o Grêmio. O Vizinho bateu. Mais uma boa defesa. O Vizinho ficou pistola, mano. Acaba a partida. Que vitória. Dois gols no jogo desse monstro aí. Lucas, gol, mano. Falei. Essa posição tá boa pra gente, mano. É melhor a gente jogar pelos lados mesmo. Vamos lá. A 22ª rodada com a vitória. A gente subiu pra 6ª posição novamente. O Palmeiras é o novo líder do campeonato. Passou o Atlético Mineiro. E no Z4, o Botafogo saiu. Entrou quem? É, não sei. Eu sei que ficou Fluminense, Vasco, CSA. Acho que entrou o CSA. E Fortaleza. Será que a gente vai ter dois times do Rio rebaixado ou até três? Curioso, mano. Anúncio do prêmio do melhor jogador aí da Europa. É. Então poderia ser diferente. O E.T. ganhou, né, mano? Os Messi. Tá aqui a notícia. Olha o sorriso do Messi, mano. Parece um anão de jardim, tá ligado? Aquele gnomo. Olha. Que coisa bizarra. 3x0. Havaí. Fora o baile, mano. Fora o baile. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O artilheiro do Brasileirão é o Ricardo Oliveira. Ele tem 12 gols. Depois vem o Gilberto do Bahia. Antony. Luiz Adriano. Rony. Jean-Pierre. O Lucas. Ele nem aparece aqui que ele não tem muito gol, né? Ele deve ter... Tem quatro. 28º tem quatro. Nossa, pensei que tinha menos até. E o líder de assistência é o Arrasca. Arrasca E tá aí com cinco. Tem vários jogadores com cinco também. Inclusive o Lucas. Olha aí. Ele tem quatro assistências. Ele tá em sexto. Mas como a vida não é fácil depois de enfrentar Corinthians, Atlético Paranense, Grêmio. Agora temos o líder. O Palmeiras, mano. Sim, vamos enfrentar o Palmeiras, o líder do campeonato. Não é fácil. O Brasileirão é difícil. E essa sequência aqui de jogos foram pesadas demais. Ainda bem que a gente tá bem, mano. É possível parar um time em tão boa fase? Hoje, Havaí é contra o Palmeiras. Que está em uma sequência de oito vitórias, mano. Oito vitórias seguidas. O Palmeiras tá aqui. No nosso rumo a estrelato. Tem isso, tem isso. Ok. Vamos lá. Nós novamente vamos jogar pela ponta esquerda. E olha só. Uma coisa da hora. A gente ganhou mais um pontinho de over, hein. Estamos com 68 já. O Palmeiras, o líder do campeonato, vem com o Borja, o William Bigode, Lioran, Dudu, Bruno, Felipe Melo, Diogo, Vitor Hugo, Antônio, Jean e o Jailson no gol. O time é bom. Vamos com o nosso uniforme principal, o Palmeiras também. Lembrando que o jogo é na nossa casa. E a gente tem jogado melhor fora. Enfim, vamos ver o que vai rolar aí no jogo contra o líder do Brasileirão. Está autorizado. Começa a grande partida contra o líder, mano. Só isso. Felipe Melo perdeu. Lucas. Olha a bomba. Na trave, voltou. Pegou o Jailson. Mano. Quase que a gente abriu aqui o placar. O Jailson salvou. Olha aí. Abrigou. Vamos. Lucas. Lucas. Toma, Jailson. Está dormindo. Lucas. Abre o placar contra o líder. Calma aí que ele está aqui, mano. Calma aí que ele está aqui. Ainda... O que é isso, mano? Vocês viram que ele pegou o goleiro desprevenido total? O goleiro estava moscando. Eu vi que o goleiro estava moscando e eu chutei. Mano. O que foi isso, velho? Vamos ver o replay. Foi muito rápido o lance, ó. Bola alçada. Ganhamos na cabeça. Olha lá. Olha o Jailson. O Jailson estava muito fora da posição. Estava totalmente... Cara, o Jailson estava muito perdido. Se liga. Ele estava olhando lá a bola ainda, ó. E aí eu peguei, dei um carrinho, chutei e ele não alcançou. Bola para o Lucas. Dominou. Faz o cruzamento. Cabeceou para trás. Felipe Melo tirou. Agora sim, Felipe Melo afasta ali, velho. Lucas. Girou bem. Carrega pelo meio. Deu o tapa. Olha o jogador do Havaí. Bola para o Lucas. Dividiu o escanteio, será? Vamos ver. O lateral. Havaí vai jogando bem, mano. Vai tomando ponta-partida. Palmeiras não consegue jogar muito. Bola para o Lucas. Já tocou e tocou bem. Devolveu para ele. Olha o chute colocado. Desviou. Vai entrar. Quase. Estou falando. A gente está abusado. Estamos pegando confiança, mano. Tabelinha com o corte para o meio. Eu acho que a bola é para fora. Ou o goleiro ia pegar. Vou até pedir a bola na cabeça para ver se eu consigo. A fase está tão boa aqui. Nossa. O que eu estou falando, mano? A fase está boa. Tem que tentar mesmo. 1 a 0 por enquanto. Vamos lá. Tem muito jogo pela frente. Olha aí. Lucas. Conseguiu sair de dois jogadores. Levou para a perna esquerda, que não é boa, né? Está marcado aqui. Mano. Chegaram dois ali. O bonequinho caiu. Não sei por quê. Bola deles. Olha aí. Vai chegando. Vai vai. 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 Lucas. Bateu de primeira. Para fora. Cara, está 1 a 0 só. Se eles tenham gol, eles vão empatar. Então vamos jogar, time. Tirou bem. Bola para o Lucas. Tocou de primeira e tocou bem. Eita. Foi forte. Meu boneco está morto. Meu boneco está morto, mano. Que pena. Que pena. Final de jogo. Vitória importantíssima. Gol de quem? Gol de quem? Vou deixar vocês falar, tá? Cara, a gente encaixou duas vitórias aí contra Grêmio e Palmeiras que não estavam no plano, mano. Primeiro Grêmio na arena. Agora o líder, Palmeiras, velho. E depois dessa vitória, cara, subimos para terceiro. Olha o salto que a gente deu. A gente começou o episódio em sexto. Caímos para sétimo. E agora estamos em sexto com 38 pontos. A vantagem ali do Palmeiras e do Atlético Mineiro é grande. Inclusive o Atlético Mineiro voltou para a liderança com a derrota do Palmeiras. Mas a campanha do Bahia, por incrível que pareça, é surpreendente. E o mais da hora é que o nosso time não joga tão bem as partidas. Tirando o jogo contra o Grêmio, que a gente jogou muito bem. Sempre é um jogo muito disputado. Só que a gente acaba ganhando de 1x0. Tipo aqueles placarzinho magro que tem dado certo aqui pra gente. E a gente já está em terceiro. Quem diria, velho? Na zona de abaixamento, continua aí Fluminense, Vasco, CSA e Fortaleza. Cara, se o Havaí for campeão vai ser incrível. O Lucas agora subiu para 74. A gente estava com 73. E é o último dia da janela de transferência. Será que chega uma proposta? Seria da hora, né? Vitória apertada aqui, falando sobre o Lucas. Vou avançar no tempo. Só vou sair se aparecer uma proposta legal. Mas eu acho que não. A gente vai terminar esse brasileiro no Havaí, tenho certeza quase. Já foi, ó. Já era. Chegou no dia do jogo contra o Inter. Vamos ver aqui. O Inter está ali. Em que posição? Em que posição? Está em sétimo com 30. Caraca, mano. A gente só teve um jogo difícil hoje. Enfrentamos o Grêmio, enfrentamos o Corinthians, Atlético Paranaense, o Palmeiras e agora vamos enfrentar o Inter, que está coladinho da gente. Se a gente perder, o Inter ganhar, ele pode passar a gente aí. Então é um jogo bem difícil. E detalhe, é no Beira Rio. Então, mano, vai ser difícil.